Chegou tão tarde, não vê quem não quer Que ele dormiu com aquela mulher O que eu vou fazer? O que tem ela que não tenho eu? Depois que a segunda apareceu Tudo se perdeu Eu não bebo, não saio, não fumo cigarro Não uso decotes e nem mini saia Não aguento este tormento Já não posso mais Vai ficar com ela, iai, iai Uma mulher da vida, iai, iai Que não passa suas camisas Não te acompanha a missa Não cuida bem da casa Vai ficar com ela, iai, iai Uma mulher da vida, iai, iai Que não lava, não cozinha Mas faz suas fantasias Vai lá ficar com ela O que tem ela que não tenho eu? Depois que a segunda apareceu Tudo se perdeu Eu não bebo, não saio, não fumo cigarro Não uso decotes e nem mini saia Não aguento este tormento Já não posso mais Vai ficar com ela, iai, iai Uma mulher da vida, iai, iai Que não passa suas camisas Não te acompanha a missa Não cuida bem da casa Vai ficar com ela, iai, iai Uma mulher da vida, iai, iai Que não lava, não cozinha Mas faz suas fantasias Vai lá ficar com ela Eu não bebo, não saio, não fumo cigarro Não uso decotes e nem mini saia Não aguento este tormento Já não Não posso mais Vai ficar com ela, iai, iai Uma mulher da vida, iai, iai Que não passa suas camisas Não te acompanha a missa Não cuida bem da casa Não cuida bem da casa Vai ficar com ela, iai, iai Uma mulher da vida, iai, iai Que não lava, não cozinha Mas faz suas fantasias Vai lá ficar com ela Vai lá ficar com ela Que não lava, não cozinha Mas faz suas fantasias Vai lá ficar com ela 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 Essa é uma mulher